Conta a história, a vida de Sansão era forte Assim como um leão, seus cabelos nos ombros vão parar Era todo o seu segredo, toda a sua força para conquistar Oi, corre Sansão, Dalila Vendo Bar Corre Sansão, Dalila Vem Cortar Corre Sansão, se ela te encontrar Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar Mas Dalila, com todo o seu olhar conquistava Nem queira imaginar Foi seu beijo, foi seu beijo Coitado do Sansão, perdeu sua cabeleira com a brincadeira do seu coração Oi, corre Sansão, Dalila Vendo Bar Corre Sansão, Dalila Vem Cortar Corre Sansão, se ela te encontrar Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar Mas Dalila, com todo o seu olhar conquistava Nem queira imaginar Foi seu beijo Coitado do Sansão, perdeu sua cabeleira com a brincadeira do seu coração Oi, corre Sansão, Dalila Vendo Bar Corre Sansão, Dalila Vem Cortar Corre Sansão, se ela te encontrar Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar Você vai ficar careca, vai ficar sem força, não vai mais lutar